Fala galera, beleza? Turbia na área trazendo mais um conteúdo de colecionáveis para vocês aqui no canal Vamos curtir esse unboxing maravilhoso dessa peça fantástica do John Wick na escala 1 sexto da marca Hot Toys É uma peça que saiu em 2019, eu comprei essa peça logo quando lançou Já fiz algumas sessões de fotos, inclusive vocês vão acompanhar ao final desse unboxing algumas das sessões que eu fiz com essa peça E eu vou começar a trazer mais aqui no canal justamente essa parte para que as pessoas consigam compreender a complexidade que é montar os presets para nós fotografarmos, para compor cenário Falando a respeito das mãos, são quatro pares que vem com o John Wick, eu achei muito legal E uma das coisas que eu mais gosto na Hot Toys em si é toda essa parte de textura, climatização, a escultura da peça em si Então a gente consegue observar as veias nas mãos do personagem, o detalhe das unhas, da aliança E todas as armas se encaixam muito bem nas mãos, ficam de maneira simétrica, bem firme, não fica caindo E agora um panorama geral para vocês das armas que vocês estão acompanhando agora Olha o detalhe impressionante e um trabalho extremamente bem feito da Hot Toys nesta peça E vocês estão observando agora que nós temos os carregadores e a gente consegue intercambiar essas partes Ou seja, a gente consegue recarregar a arma Existem peças da Hot Toys e de outras marcas também que as armas elas não são intercambiáveis A gente não consegue municiar, a gente não consegue recarregar Nesse caso a gente consegue como vocês estão observando agora Então a gente precisa tomar muito cuidado principalmente com os itens menores como a faca, também o lápis Aliás o lápis também, diga-se de passagem, muito legal, muito bonito e divertido Para quem assistiu o filme sabe, o John é que vai lá e mata o cara com o lápis Então no panorama geral das armas, a Hot Toys acertou muito bem nessa questão E nenhuma das armas é diecast, ou seja, tem partes de metal ou é de metal Então todas são de plástico O personagem vem também com aquela promissória de juramento Aquele pacto de sangue que ele recebe do Santino de Antonio Que é o antagonista do segundo filme E também nós temos aquelas moedas que o John é que utiliza para poder Usufruir do continental, para fazer os trabalhos dele Eu queria mostrar para vocês alguns detalhes que eu achei interessantes na figura Por exemplo, o colete ele é de imã É muito legal, ele fica bem fixo, ele não solta E também não podia deixar de comentar a respeito da head sculpt do personagem Que é muito bem feita Nós temos aí a escultura do ator Keanu Reeves Que é muito bem feita pela Hot Toys A gente sabe que existem pessoas que fazem custom Mas essa peça em si, pela originalidade, ela já está muito boa por si só E também, para a gente fechar, eu queria falar só um pouquinho a respeito da articulação A gente tem um pouquinho de dificuldade Então a gente não consegue executar poses extremamente dinâmicas Mas pela questão do terno em si, ele dificulta um pouco o movimento Na parte superior, inferior é bem tranquilo Pessoal, vou deixar vocês agora acompanhando algumas sessões fotográficas que eu fiz com o personagem Espero que esse vídeo tenha sido útil para você Tanto na parte inspiracional quanto na parte informativa E também, eu vou começar a trazer muito mais unboxing e panorama geral dentro do canal Justamente para mostrar toda essa parte conceitual da figura E não só isso, mas para que as pessoas compreendam a complexidade que é Trabalhar e atuar na parte de manipulação de figura e fotografia Se você não é inscrito, por favor, se inscreva no canal Curta, compartilhe e comente que me ajuda muito E se você já é inscrito, continue participando Que me auxilia muito no crescimento do canal Então, bora curtir a sessão E se inscreva no canal 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 E se inscreva no canal